Hoje eu vou te mostrar os 3 checkmates mais importantes do xadrez. Se você gostou da ideia, já deixa o like, se inscreva e bora pro vídeo! O primeiro checkmate é o de duas torres. Nele você vai espremendo o rei para o canto do tabuleiro. Repare que a cada check, o rei é forçado a ir para trás porque as duas torres trabalhando juntas não deixam o rei escapar. É preciso prestar atenção no rei adversário, que pode capturar sua torre ao dar check. O próximo checkmate é o da dama. Ela não precisa de ajuda de outra peça para encurralar o rei adversário. Quando a dama prender o rei na primeira fila, tome cuidado para não afogá-lo. Depois é só trazer seu rei e dar checkmate. O último e não menos importante é o mate de uma torre. Ele é demorado, mas é fácil. Você corta o rei adversário com a torre e entre aspas dê um check de cavalo com o rei e persiga-o até fazer a oposição. Então dê um check de torre. O outro rei será forçador a ir para trás. Então repita o processo até o fim. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para acompanhar mais checkmates. Valeu! Falou e fui! O outro rei seria! Abertura